Opa! Muito boa noite, azulinhos e azulinas. Cara, olha, primeiro, eu nunca saí antes do juiz apitar o final da partida. Nunca. Quem me conhece sabe, eu fico até o último segundo, nem que quando o juiz apite, aí eu caia fora, mas eu fico até o final. Mas hoje, o sentimento de ser roubado, mas é roubado mesmo, não deu pra ficar até o final. Eu me senti roubado. O sentimento é que fui roubado pelo senhor José Jaini Oliveira Bispo. Meu sentimento é que fui roubado por esse cidadão. E outra coisa, a Federação Sergipana de Futebol tem que entrar com a ação junto à CBF para investigar se esse árbitro, o senhor José Jaini Oliveira Bispo, ele não está envolvido nessas malcatruas da penalidade máxima. Porque o que ele fez hoje, com confiança, foi digno de cadeia pera perpétua. Me senti extremamente roubado. Por isso que eu não vou mostrar. Peço desculpas aos meus patrocinadores que estão aqui. A Fruta Plus, a JPS, o Dragão, Choco do Dragão, Cate, Vadinho Autopeças, Teleção Equipador de Veículos, Comecei a Aliança, Pousada Solor e MBV Digital. Peço desculpas a todos vocês por não mostrar os melhores momentos. Porque, sinceramente, não existe o melhor momento. Existem os roubos dessa arbitragem. Me senti roubado. Roubado mesmo pelo trio de arbitragem. Não pelo trio, e sim pelo senhor José Jaini Oliveira Bispo. Me senti roubado. Espero que amanhã, olhando com calma, eu mude minha opinião. Mas, a minha opinião, hoje, é que ele, quando terminou o jogo, ele deveria ter sido escoltado para a penitenciária de Aracaju. Pela penitenciária de Aracaju. Ele deveria ter sido escoltado pela penitenciária de Aracaju, porque ele roubou o confiança. Não é erro de arbitragem. Não é erro. É roubo. Tem que ser investigado para ver se ele não está na lista da penalidade máxima do Ministério Público, lá de Goiás. Por isso que eu quero por aqui, amanhã, a gente comenta sobre esse jogo, porque eu estou por aqui, viu? Estou por aqui mesmo, porque o sentimento que eu tenho é que eu fui roubado no Batistão. Roubado no Batistão. Roubado no Batistão. Até amanhã, se Deus quiser. Roubado no Batistão.